eu perdi meu celular não sei onde está eu perdi a aula perdi a aula de inglês perdi a hora tem dois verbos para perder vocês sabem né fica aí já dá um like que eu já volto aqui com os dois verbos perder da língua inglesa show de bola as dicas de inglês do professor Beto Camargo agora nesse novo formato gente, hoje eu ouvi falar sobre os dois verbos perder da língua inglesa então gente, vai ser bem legal dá um like aí dê um like aí para o tio Beto compartilhe com todo mundo com seus amigos e tal inscreva-se no meu canal e torne-se membro ajude o tio Beto aqui a manter esse projeto de já há muito tempo aqui no querido YouTube é muito legal você vai gostar de ser membro verbo perder e como assim tio Beto? como dois verbos perder? porque em inglês vocês tem que entender meus alunos brasileiros que perder a hora não é a mesma coisa de perder as chaves do carro vocês têm que entender isso não é o mesmo perder não adianta ficar discutindo primeiro eu tenho que entender a língua portuguesa por isso que eu não tenho medo de falar que eu faço um paralelo com a língua portuguesa vocês conseguem ver que perder a hora não é uma coisa que você vai correr e vai encontrar a hora você perdeu a hora é uma coisa é uma coisa é subjetiva certo? perdi o ônibus você vai correr atrás do ônibus e pôr o ônibus no bolso não você perdeu o ônibus é abstrato é subjetivo agora perdi a minha caneta você vai correr encontrar você vai achar a caneta ah eu perdi meu celular você vai correr atrás onde é que pôs o celular que está embaixo da mesa vocês entenderam isso? é isso primeiro aluno brasileiro tem que entender isso que não é o mesmo significado esses dois verbos perder estamos conversando? agora vamos para um e vamos para outro é assim que se aprende inglês inteligentemente eu tenho que primeiro conhecer a minha língua portuguesa como é que seria o verbo assim? ah eu perdi a hora perdi o voo perdi a carona está vendo como é tudo é tudo abstrato é tudo subjetivo não é uma coisa que você vai encontrar é o verbo to miss I missed the time I missed the class perdi a aula I missed the bus I missed my ride tudo é subjetivo não é uma coisa que você vai encontrar você perdeu perdeu a aula perdeu a carona perdeu o ônibus perdeu o voo e assim por diante esse perder abstrato é o verbo to miss existe o verbo perder eu perdi a caneta I lost my pen I lost my cell phone I lost my wallet está vendo como tudo isso que eu falei celular caneta carteira é uma coisa é uma coisa que eu perdi e eu estou procurando eu pretendo que encontrar aí é o verbo to lose eu coloquei no passado porque eu perdi é o verbo to lose I lost my wallet I lost I lost my pen I lost my shoes sei lá entenderam? ficou claro a diferença? claro lógico é só você entender que em língua portuguesa perder a hora não é a mesma coisa que perder a carteira e tudo bem aí eu vou encerrar isso aqui com aquela famosa I miss you o que que é I miss you? é abstrato ou é concreto? eu perdi você não gente aí aí é uma lacuna na língua inglesa que é em inglês e outros idiomas também são pouquíssimos idiomas que tem a palavra saudade não são todos idiomas que tem idioma latino que não tem a palavra saudade italiano por exemplo eu sei então a palavra saudade eu tenho saudade de você eu sinto falta de você aí não tem nada a ver com perder abstrato perder concreto eu estou com saudade de você I miss you é uma palavra que pouquíssimos idiomas tem o nosso tem o Camões é um gênio ele inventou a palavra sentir saudade a palavra saudade que pro gringo a melhor maneira dele expressar isso aí eu sinto falta de você I miss you espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui para liquidar isso aí isso aqui é uma pergunta que várias pessoas já me fizeram no commentary board sobre a diferença de miss e lose agora vocês não erram mais um beijo para as meninas um abraço para a rapaziada contem sempre comigo I love you bye bye e aí e aí e aí e aí Obrigado.